Assim como a saúde pública, o desenvolvimento social também foi severamente afetado pela Covid-19. Intensificadas durante a pandemia, a fome e a miséria voltaram ao topo da agenda nacional e de lá precisamos retirá-las urgentemente. Diante da fome e da miséria, senhoras e senhores, não sobrevivem à dignidade e à cidadania fundamentos da República Brasileira. A fome de um povo é a prova maior da falha do poder público, da omissão do Estado. O presidente Ulisses Guimarães, em cuja homenagem esse plenário foi batizado, já asseverava que o inimigo mortal do homem é a miséria. Não há pior discriminação que a miséria. Nesse ponto, senhores colegas parlamentares, quero assegurar que todos podem contar com o absoluto engajamento da presidência do Congresso Nacional em promover e defender os objetivos da República estabelecidos na Constituição cidadã. O combate à pobreza e à fome, a redução das desigualdades sociais e regionais e a construção de um país sem discriminação de qualquer sorte. Reforço também meu compromisso de construirmos uma sociedade com a necessária igualdade de gênero e destaco aqui justamente o papel da bancada feminina da minha casa do Senado Federal, criada durante o último bienio, no intuito de ampliar a voz e o espaço às mulheres brasileiras no parlamento.